Foi minha mãe que ensinou meu pai a ler e escrever. Eu sei o poder que a educação tem para transformar a vida das pessoas. Por isso, fui o responsável pelo aumento do orçamento da educação em 2022. Lutei pela criação das universidades e pelo perdão das dívidas do FIES. Isso é trabalhar pelo Brasil e para Mato Grosso.